Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha e o vídeo de hoje é mais uma opção de recheio para bolo Trouxe para vocês um recheio leitininho com morangos e espero que vocês gostem do vídeo No vídeo de hoje, além de mostrar o recheio, eu vou mostrar a decoração desse bolinho que também foi feita com morangos E está bem legal, então chega de enrolar, chega de falar e bora conferir o vídeo Vamos começar pessoal, então vamos precisar de um leite condensado de boa qualidade Um creme de leite, 17% de gordura de boa qualidade também 300 gramas de leite em pó ninho, aqui eu estou utilizando leitininho mesmo E uma coisa muito importante pessoal, quando damos nome a um produto de algum ingrediente específico Temos que utilizar aquele ingrediente Então aqui em um recipiente grande eu vou misturar os 3 ingredientes Esse recheio não vai ao fogo e ele fica num ponto muito legal Então coloco primeiro o meu leite condensado e o creme de leite, misturo muito bem E por último acrescento o leite ninho E aí E aí E aí E aí Deixei ele bem homogêneo Olha a textura dele Se você quiser rechear o seu bolo já nessa textura Pode, porém eu gosto de deixar ele descansar algumas horas Trouxe essa versão Porque na outra versão de recheio de leite ninho Que não vai ao fogo O pessoal queria uma receita mais econômica Porque na outra vai chocolate nobre E nessa daqui não Nessa daqui vai um pouquinho mais de leite ninho Porém não vai o chocolate nobre Então eu trouxe essa outra versão pra vocês Então eu estou transferindo aqui de recipiente Somente pra cobrir ele com plástico E deixo descansando por duas horas aproximadamente Deixei descansando por duas horas fora da geladeira Eu vou mostrar pra vocês a consistência dele Ele fica bem firme Porém ele não fica duro Conforme você vai manuseando com a colher Ele vai dando uma textura mais cremosa Então essa é a consistência Daí é só você rechear o seu bolo Então vamos montar o nosso bolinho Aqui eu tenho 150 gramas de morangos picados A minha forma é 15 centímetros de diâmetros Por 5 de altura Daí eu coloquei um acetato pra alongar essa forma A massa que eu estou utilizando é a massa de margarina Na versão chocolate Já tem vídeo dela aqui no canal Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo E o meu recheio aqui Depois de descansar por duas horas Ele está nessa textura Não se preocupem que não é difícil de espalhar no bolo Tá bom? Então eu começo colocando os meus morangos Espalho bem os meus morangos Pra acrescentar o meu recheio de leite ninho E como eu falei pessoal Ele não fica um recheio duro Não fica firme Conforme você for alisando ele Ele vai ficando cremoso E você vai sentir que não há dificuldades Então eu coloco a quantidade ali Dessa camada de recheio E depois venho com a colher Espalhando com cuidado E pressionando contra o bolo Por que eu tenho que meio que pressionar? Pros morangos grudarem nesse recheio E não vazar do bolo, tá? Como é um recheio mais firme Ele vai compactar os morangos E na hora de confeitar Na hora de servir Vai ficar mais fácil Porque os morangos não vão estar soltos no bolo E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Alisei brevemente com a minha espátula normal Agora eu venho com uma espátula reta Para deixar esse bolinho mais nivelado possível Ele não precisa ficar lisinho, perfeito Porque a gente ainda vai fazer o acabamento dele Ele só precisa ficar bem nivelado, bem retinho as laterais Agora vou fazer a minha faixa de morangos Então eu tenho os morangos aqui já cortados E vou fazer uma faixa por toda a volta do meu bolo Vou aplicando os morangos É importante você dar uma pressionadinha Para fixar bem esse morango no chantininho E vai colocando um para cima, outro para baixo Até completar toda a volta do bolo E vou fazer a minha faixa de morangos aqui Completei a volta todinha do meu bolo com os morangos Agora com o chantininho no saco de confeitar Eu vou fazer o meu efeito de full line Que é aquela camada grossa embaixo, em cima E o meio como se tivesse formado um buraco Então eu vou aplicando até chegar nos morangos Depois na parte de cima a mesma coisa Vou aplicando até chegar nos morangos Daí sim que eu vou aplicar o chantininho no topo do meu bolo Pra dar o acabamento ali no topo Que eu não apliquei o chantininho ainda Apliquei todo o meu chantininho Daí eu começo a alisar pelo topo Então com uma espátula normal Eu vou alisando todo o meu topo Deixando ele bem niveladinho, bem certinho Pra depois começar a alisar as laterais Alisei o meu topo Daí agora vamos para as laterais Eu vou utilizar uma espátula reta Porém é um pouquinho diferente Eu começo alisando somente a parte de baixo Eu não encosto a espátula na parte de cima Eu vou alisar uma parte por vez E não tenha pressa de girar a bailarina muito rápido Não precisa Tem que ter bastante cuidado Pra não encostar no morango E o morango sair andando, arrastando tudo Alisei a minha parte de baixo Daí sim eu começo a alisar a parte de cima Terminei a lateral do meu bolo Daí agora eu vou fazer as quinas No topo do meu bolo Então com a mão bem levinha Bastante cuidado Vai fazendo as quinas Pra ficar bem retinho Esse topo E ficar bem bonito Pra fazer as laterais Pessoal É só ter um pouquinho de paciência Que dá tudo certo Agora com o pó para decoração dourado cintilante da Fab E a solução neutra da Fab Eu faço uma pastinha E vou aplicar com o pincel Pra dar o acabamento Então vai aplicando com bastante cuidado Com bastante calma Depois de fazer a lateral Eu vou decorar o topo do meu bolo Com morangos E com essa pastinha de pó dourado também E com essa pastinha de pó Legenda Adriana Zanotto Vou colocar 3 morangos para decorar o topo do meu bolo Mas você pode colocar um arranjo de flores ou não colocar nada Daí você escolhe, abuse da criatividade, tá pessoal? Então coloquei os 3 morangos e com o restinho da pastinha dourada Eu vou pincelar ali perto dos morangos e até nos morangos Eu gostei bastante do resultado E aqui está o resultado do nosso bolinho pessoal Espero que vocês tenham gostado Eu gostei muito de fazer Eu amei o resultado Eu peguei a inspiração lá no Google Um bolinho bem parecido com esse Somente o topo era bem diferente Mas eu achei que o meu bolinho ficou bem legal Deixe aqui nos comentários falando o que você achou dessa decoração E agora eu vou mostrar ele cortado para vocês Para vocês verem o recheio por dentro Ele ficou assim O peso total desse bolinho foi de aproximadamente 2kg E o vídeo foi esse pessoal Espero que vocês tenham gostado Me deixe aqui nos comentários falando o que você achou E é isso Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo